e agora tendo mais um vídeo aqui para vocês e dessa vez aí trazendo mais um site ptc estou falando multi coins galera criptografia gratuita multi coins maneira fácil de ganhar criptos em um só lugar então olha só isso aqui tem vários recursos né disponíveis como os links por ptc loteria mural de ofertas não tem vários aqui o conquista torneira né que a própria falsa aí tem aqui é o fácil de ganhar sistema de nível saques rápidos aqui algumas métricas né aí dos sites usuários do sd ganhos retiradas comprovança de pagamento né os últimos estão aparecendo aqui para vocês fazerem um registro é só clicar no meu link está na descrição vou colocar o e-mail criar um username criar uma senha repetir a senha resolver que não sou eu vou e registrar feito isso nós vamos ajudar de cara aqui com essa interface que eu vou já já mostrar a vocês mas antes disso eu preciso do apoio de vocês deixando o like se inscrevendo para ajudar aí o canal do dacho galera então olha só isso aqui lembrando que também aí eu vou deixar para vocês na descrição tem a lista e a playlist aí dessas que eu estou trazendo recente tô trazendo aí os sites todos atualizados para vocês vou ficar aqui também atualizando aqui nessa playlist já trouxe falsa e tem o tutorial completo com empeio falsa escrito a dbtc cripto em quanti player sato e outros que voltar é adicionando aí atualizando também certo vamos para mais uma que a multi conheço então simplesmente vai funcionar da seguinte forma nós temos aqui ó o final né tem vários tipos aqui ó para quem gosta e o frau só e clicando aqui não vai aparecer todas as opções né todas as instruções de como é que funciona cada detalhe aqui ó é que aqueles são aquelas opções você tem a você tem que baixar esse aplicativo você tem que fazer tal fase e até o tempo aquelas tarefinhas de ofertas né tem aqui também arquivo mesmo que é tudo que você faz aqui dentro da plataforma você é pensado por exemplo se você completar 10 short link você vai ganhar aqui é esse valor e o sd e vai ganhar também aqui essa energia Zinho que essa energia Zinho aqui vai ser servir para a alto falsa que a falsa e automática aí eu temos aqui alto falso né que a gente precisa ter essa energia Zinho e tem aqui ó manual falsa e vamos fazer logo a falsa e manual né tu coloca aqui ó e deixa eu resolver aqui o cápia o eite e nae o mesmo ver que esse danado ele quer buses ônibus né veículos a passarela o o oswaldo que essa essa deixa a faixa de pedestre aqui ó eu vou colocar esse danado ônibus novamente o tá flash que é sinais ou não vai conhecer às vezes ele dá essa danadinha aqui ó a gente tem que ir bem que ele quer identificar que você não é robô colete que o rio mano é eu coletei aqui essa quantidade aí o sd ok aí vai passar daqui a cinco minutos eu consigo fazer novamente e por dia eu tenho 50 clients tem aqui os ptcs né que só que esse que a gente gosta bastante por exemplo tem de 30 segundos você vai ganhar essa quantidade 10 segundo ele vai ganhar essa quantidade é só clicar aqui em gol e vai iniciar a gente precisa aguardar essa barra Zinha preencher né o anúncio e aí sim a gente vai tá aí faturando olha só preencheu e foi vamos resolver aqui o cápia eu tenho aqui esse resolvedor de cápia né o que ele vai automata às vezes ele funciona automata aí na descrição a lista de extensões para quem tá burlando aqui ó é o short links também ptcs e esses cápia zinhos aí aí é só fazer os demais nós temos aqui também o short links né tem vários aqui ó 29 disponíveis eles fazem os fortes links e também aqui ó ganha energia quando você faz um forte em que você ganha também tanto o sd quanto a energia que você vai usar aqui ó na autofausse eu fazer um aqui com vocês é um pega esse aqui ó chico e ele vai abrir aqui automático e eu vou fechando aí vai aparecer aqui no isso aí o Beto vou usar aqui o meu resolvedor de cápia às vezes ele não funciona aí você tem que atualizar aqui tem que dar o play aí vai continue aguarda aqui esses segundos e aguardar que apareceu o botão para gente prosseguir e aguarda aqui prosseguir e aí em dois oi oi get link vou clicar já voltei e já voltei ó good job já faturei veja que eu ganhei aqui energia também se eu vim agora aqui em autofausse tchau veja que ele vai no automático sem eu precisar fazer nada ele já vai tá aí faturando mas você precisa deixar aqui ó é só aguardar que ele mesmo vai resolver aí um uma falsa para você e a gente vai faturar aí aqui é 0.0002 usb ligão e grão a gente enche o bolsão me opa e é bom demais galera já vão deixando o like aí que eu tô trazendo aí vários outros vídeos para tentar faturando aqui com vocês no canal também vou mostrar que tem outras opções né aqui do lado a gente tem que ver que tem um dais né que é aqueles games e eu não recomendo porque vocês sabem que a maior chance é deles ganhar né Claro que a gente tem a chance mas é muito melhor do que eles então não vamos tá arriscando aqui no da estão a gente já consegue aqui fazer nossas falsas de ptc só cliente nem vão deixar guardadinho vamos ver para nossa carteira e vamos guardar porque o futuro é nosso galera foi ó completou E aí é o good job quando tem mais energia ele já vai novamente no automático aí tem aqui é o referal né que você tem aí o seu link para você tá compartilhando aqui com os seus amigos ó compartilha tem banner também loteria você pode tá comprando tickets e tá tendo a chance de ganhar aqui né na os prêmios a quantidade que eles ganham aí né tem também aqui para você você anunciar aqui dentro da plataforma o seu perfil se você quiser mudar sem atualizar alguma coisa o seu histórico vai aparecer aqui e 10 boado a gente tem a opção aqui do o iti dá então ver que vai aparecer o seu balas né que como eu tô usando o grave ele entende como um bloqueador aí é o já teve aqui só no monte pões ó aí aqui nós temos a energia que você tem então se você depositou aqui a sua experiência né o seu level quanto mais quanto mais você faz aqui o seu levo vai aumentando você vai ganhando mais recompensas vai aumentando para sacar eu posso sacar em Bitcoin entrou tether Litecoin paia tron e veja aqui eu posso na pai ó posso no Bitcoin falsa e postar a minha carteira da tron direta né posto da tether que é na falsa e tem a tron também da falsa e pia ó e a paia que quem quer em usd já recebe lá direto na pai olha só que bacana então próximo vídeo eu trago aí fazendo saque a prova de pagamento para vocês galera valeu